Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Bion, referentes a 31 de 12 de 2023. As ações vêm saltando bastante agora em 2024, em função de muitas notícias aqui, né? Essa argilinha aqui, insulina. Finalmente, a insulina da Bion vai sair do papel aqui, ó. Fevereiro de 2024, notícias aí, só pesquisar no Google, tem bastante coisa aí, hein? Bion aguarda Anvisa para iniciar fabricação de insulina glargina em Nova Lima. E aqui, produtos Bion, né? Então, a questão aí das canetas, né? Insulina tem mexido bastante aí com a economia, né? Com o mercado. Então, isso tem mexido bastante aí com as ações também, né? Vamos ver aqui a DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores aqui e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 12,6% de 104.954 para 118.194, um ganho de 13.240. Os custos aumentaram 6,7% de menos 88.958 para menos 94.935, um aumento de menos 5.977. Com isso, o lucro bruto subiu 45,4% de 15.996 para 23.259, um crescimento de 7.263. As despesas vendas gerais administrativas subiram 1,9% de menos 89.887 para menos 91.594, um aumento de menos 1.707. E as outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui no saldo de despesas operacionais, passaram de menos 12.345 para menos 4.190, uma queda de 66,1% ou 8.155 de redução aqui nas outras despesas operacionais. Com isso, o resultado operacional, no caso aqui prejuízo operacional, caiu 15,9% ou melhorou aí 15,9% de menos 86.236 para menos 72.525, uma redução de 13.711 no prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras, passaram de menos 6.953 para menos 8.276, um aumento de menos 1.323, um 19% de aumento nas despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 93.189 para menos 80.801, uma redução de 13,3% ou 12. 1.388. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2.022 com prejuízo de menos 92.559 para menos 81.141, uma redução de 12,3%, 11.418 de queda aqui no prejuízo. E atribuído aos sócios de menos 92.559 para menos 83.297, redução de 10% ou 9.262. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,75, com base na cotação 10,46, um ganho de R$ 4,71 ou 81,9% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 3,79, com base na cotação 10,46, um ganho de R$ 6,67 ou 176% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 6,78, fecharam o ano valendo R$ 5,78, uma queda de R$ 1,00 ou menos 14,7%. Então, elas acumulam alta de 176% de um ano para cá, ok? Vamos ver aqui, a receita subiu 12,6%, o lucro bruto subiu 45,4%, o resultado operacional aqui, prejuízo operacional, reduziu 15,9%. O resultado antes dos tributos, prejuízo, reduziu 13,3%, o prejuízo do período aqui, reduziu 12,3%, tribunal sócios, reduziu 10%, aí o prejuízo. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,66, negativo, prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 10,46, PL últimos 12 meses, negativo, menos 15,93, em função dos prejuízos. PSR está bem elevado aqui, hein? Um PL negativo e um PSR muito elevado, 11,23, o que não é bom aí. PVP, R$ 10,79, valor patrimonial por ação, R$ 0,97, está bem caro aqui também, com base no PVP, VPA, hein? Estamos pagando R$ 10,46 por uma ação que vale R$ 0,97, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 979% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 67,8, em função aqui do prejuízo líquido de últimos 12 meses, menos 83.297, com um patrimônio líquido de 122.940. Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, passou de R$ 99.012 para R$ 122.940, variação de R$ 23.928, e o capital social realizado passou de R$ 637.987 para R$ 682.988, variação de R$ 45.000. Valor de mercado, R$ 1.326.000, em função das altas recentes aqui, observamos, de R$ 5,00 aqui para R$ 10,00, então, obviamente, aí aumenta o valor de mercado, né? Dividendos 0% últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 2.311, e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 576.403. A alavancagem aqui, observando, dívida líquida de R$ 99.862, com um patrimônio líquido de R$ 122.940, está em 81,2% aqui, dívida líquida, patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico aqui, então, lá na primeira semana de 2023, aqui, ó, lá nos R$ 6,00, né? De R$ 6,00 ali, quase batendo R$ 7,00, e foi corrigindo aqui até o mês 4, 5, aqui, o mercado antecipando que era da Selic, ela pegou um pouquinho aqui do movimento de alta, porém, voltou a corrigir aqui no mês 8, né? O mercado também, mau humor externo, e aqui pegou um pouquinho aí do bom humor de final de ano, né? E agora está subindo aqui, né? Então, nós estamos observando os números, porque, independente aí de notícias de mercado, é sempre importante entender os números, né? Então, a empresa aí, há um bom tempo, possui grandes desafios, né? O volume passou a aumentar aqui, ó, 2014 pra frente aí, porém, ainda assim, sempre olho no volume também, né? Uma sombra ali, ó, atingiu R$ 28,03 em 2020, cuidar com essas altas expressivas assim, né? E aqui está nas alturas aí, né? Do ano. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Vamos lá para o 4T22 e o T23, ó. Do 4T22 para o T23, a receita subiu 30,3% de R$ 26,314 para R$ 34,283. E o prejuízo caiu 5,9% de R$ 22,290 para R$ 20,981. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 10,2% para R$ 30,774. E o prejuízo aqui reduziu um pouquinho, menos 3,7% para menos R$ 20,204. E aqui para o 3T23, a receita subiu 7,7% para R$ 33,133. E o prejuízo aumentou 8,5% para menos R$ 21,931. E aqui para o 4T23, houve queda de receita, menos 39,6% para R$ 20,004. E o prejuízo caiu um pouquinho aqui, menos 8% para menos R$ 20,181. Então aqui, apesar de ter reduzido um pouco o prejuízo, a receita caiu. E queda de receita aí não é bom, ainda mais quando a empresa está passando por dificuldades aí, está tentando se reorganizar. Então aqui não é bom ver a queda de receita. Olha aqui no gráfico. Vamos ver semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 18,3% de R$ 65,000 para R$ 53,137. E o prejuízo aumentou 2,3% de menos 41,185 para menos 42,112. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 57,000 para R$ 53,137. E o prejuízo passou de menos R$ 47,426 para menos R$ 42,112. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 47,899 para R$ 65,000. E o prejuízo de menos R$ 45,133 para menos R$ 41,185. Olha aqui também no gráfico a receita aqui caindo, hein? Vamos ver aqui os anos 2021, 22 e já vemos 2023. Vamos lá. De 2021 para 2022, a receita caiu 2%. Passou de R$ 107,000 para R$ 104,954. E o prejuízo passou de menos R$ 80,261 para menos R$ 92,559. Um aumento de 15,3% aqui no prejuízo. Aqui a imagem tem menos R$ 74,9% para menos R$ 88,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023, ok? Apesar do ganho de receita aí, ele está com bastante prejuízo aqui, né? Então a empresa possui aí muito trabalho a ser feito, né? Aqui 2019, 20, 21, prejuízo aqui, né? Há um bom tempo aí. Então sempre olho nos indicadores. Sempre torcemos, obviamente, para a recuperação aí das empresas. Porém, temos que ver aqui os indicadores e os números, né? Quando tem movimento aí no mercado de alta, a gente não pode simplesmente aí ir pegando carona sem entender o que está acontecendo, né? Estou na torcida para a empresa se recuperar. Porém, vamos olhar os números também, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a Bion também. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau.